E fala galera do Youtube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje rapazi, estou aqui novamente no GTA V Online e pessoal, hoje eu vou fazer um skill test de bicicleta, de BMX, galera já tô até imaginando, já tô até imaginando a dificuldade dessa corrida, deixa eu colocar aqui a bike black pra dar sorte, olha só, bike blackzinha naquele estilo, e olha só galera, eu quero ver vocês já deixando o like, tá todo mundo aqui ó, explodindo o joinha mano, deixem hoje muitos, muitos, muitos likes, porque na descrição ali vocês já conseguem ver que vai ser hoje um skill test médio pra difícil, e olha o tanto de obstáculo galera, olha o tanto de obstáculo, a gente vê que o skill test é nervoso quando a gente começa em cima de um porta aviões, o que que tem do meu lado? Meu Deus galera, tem um funil, então partiu, let's go galera, let's go, vem comigo, tentar ser profissa, tô desaquecido? Tô, tô desaquecido, tô, mas aqui é profissa, e a gente pode tá desaquecido que a gente imita, nossa senhora, eu não sei como que eu fui cair galera, não faço a mínima ideia, tá maluco? Bom gente, algo me diz, algo me diz, tá ligado, que hoje eu vou dar show nessa corrida, então vamos que vamos, velho, a avaliação desse serviço foi muito negativa, sério pessoal, teve mais de mil votos negativos nessa corrida, vocês acreditam nisso meu? Ô louco, ah mano, o maluco me bateu brother, o problema é que era pra eu fazer modo fantasma, coloquei modo contato galera, pra deixar o negócio mais hardcore ainda, deixar o negócio pesadíssimo, calma, o começo gente, é a parte mais tensa, tipo assim, não, não, o filho da mãe, tipo assim, passou do começo galera, assim, pegou o primeiro checkpoint, você se anima um pouco, por enquanto tá suave galera, só passando em cima desses obstáculos aqui, show e, yes, e bom galera, é o seguinte, eu quero dar um aviso pra vocês aqui antes de começar o vídeo pra valer, deixa eu só, Ô louco mano, olha o nível galera, olha o nível desse skill test, seguinte galera, antes de começar pra valer, eu quero avisar vocês aí ó, do seguinte mano, do seguinte, eu quero ver todo mundo que é novo no canal se inscrevendo, beleza? Já clica aqui embaixo no botãozinho vermelho, porque eu posto 4 vídeos por dia galera, sai 4 vídeos todos os dias, e ajude aí a gente chegar nos 6 milhões de inscritos galera, falta pouco, a gente tá quase chegando lá, então é muito importante todo mundo se inscrever aqui a milhão no canal, beleza galera? Vamos se inscrevendo aí, a milhão, ai, 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 vai ser tenso gente, porque olha só, isso daqui, isso daqui eu acho que eu nunca tinha feito véi, vamos nessa papito, ó, ó aqui papito ó, vai aqui ó, voando, a gente bate aqui ó, no paraquedista, naquele pique, agora a gente vem aqui ó, empinando ó, a gente bate aqui ó, Ai, 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 vai ser ó, disso lá, easy, 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 yes, passei, já vão, já vão olhando ali minhas posições ali embaixo, meu deus do céu galera, meu deus do céu, meu deus do céu, calma, Calma que isso aqui é o paraíso gente, dos cataventos, hahaha, meu deus brother, tô até me surpreendendo galera, tá, show, ah, mano, sabia brother, gente, eu posso até me sair bem, Nesses, nesses, nesses cataventos, mas chega no último véi, chega no último, obstáculo, a gente cai, hahaha, mas o que galera, vem comigo, vem comigo que vai dar boa, Aff, velho, tá tenso galera, eu tô começando a ficar já com medo desse skill test, olha a explosão aqui ó, vamos ó, ih, nem explode, se eu tivesse com o carro aqui, explodia milhão mesmo, Ah galera, é o seguinte, ó, antes de começar o vídeo aqui ó, já tava até me esquecendo de avisar pra vocês, eu estou concorrendo lá nos meus prêmios NIC, na categoria Gamer do ano, E eu quero ver todo mundo da gang votando, ai, ai, vocês já estão votando a milhão já, brigadão a todo mundo que tá votando, mas vamos nessa hein gente, Aff, vai, vamos votar sim para mim, beleza, pessoal, o link tá aqui embaixo na descrição, lá dos meus prêmios NIC, eu quero ver todo mundo ai da gang votando a milhão, Let it go, let it go, let it go, hahaha, boa galera, na moral tio, olha o, o louco, olha o bonecão de posto aqui gente, Olha só que massa meu, tá ligado, hahaha, pô galera, ficou um tempão, desculpem, o skill test aqui tá mais difícil, ó, explode mano, Só vamos chegar explodindo tudo hein, chegar explodindo tudo mano, nofa meu, eu tenho que pular em cima do boneco de posto galera, Desse bonecão aqui ó, inflamável, inflamável, hahaha, ó, passei em cima do bonecão, Nossa velho, o problema é que eu tenho que ficar reto com a bike, eu tenho que pular umas 10 vezes, até pegar o check point, Tenho que passar por isso daqui 10 vezes gente, pra daí sim pegar o check point, vão achando que é fácil passar desses skill testes, Só skill test nervoso gente, galera, mande já energias positivas pra mim ai hein, agora começou a chegar a parte fino do fino, Eu, 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 eu gosto mais de fazer skill test fino, tipo assim, muito, muito mais fazer skill test fino do que fazer skill test com catavento mano, Olha só velho, o tanto de negócio rodando, parece fácil? Então, parece fácil tá ligado? Mas, se tivesse check point, aí ia parecer fácil hein, Filha da mãe, no último obstáculo galera, eu tô começando a ficar pistola já mano, 20 minutos e eu não peguei, não tô nem na metade da corrida ainda velho, Meu amigo do céu velho, na moral tio, Esse skill test, velho, agora pelo menos eu já quebrei todos os cones já, Mas na moral gente, Não é tão fácil assim quanto parece hein velho, parece que é pô, Eu também, a primeira vez que eu leio isso e falei, pô, é moleza, moleza, Se eu pensasse que era moleza isso aqui, velho, Na moral tio, negócio moleza, Tô até vendo já mano, moleza, Beleza mano, todo mundo já saiu da corrida, Todo mundo já saiu da corrida, ninguém tá aguentando velho, Mas agora vamos, agora vamos, 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 vamos embrasar aqui no, no skill test velho, Opa Pito, ó, já peguei o outro checkpoint aqui, nice, Bacaninha, Nossa equilíbrio dentro do submarino velho, Onde que eu tô? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô mano, o negócio aqui tá hardcore mano, Na moral tio, Olha, olha, olha aqui o nível ó, Olha o nível, eu tenho que fazer uma curvinha no submarino gente, Equilíbrio no submarino, Rapaz, só que agora a gente tem que começar a passar tudo de first hein, Eu fiquei muito tempo já parado naquelas partes, Eu acho que já foi mais do que o suficiente, Pra eu me aquecer, Olha velho, é muito hardcore velho, é muito hardcore, Eu não sei se eu tenho que pular ali, Ou se eu tenho que ir lento da forma que eu tô, Tô indo, só fazendo curvas, Nossa galera, Tem sim, Ó aqui ó, Ó, nice, Entendi já, Gente, entendi já o que eu tenho que fazer mano, Nossa, tem um sub, Ô louco, Ó, o Klimb véi, É o que? Por que isso que o Tético se faz assim comigo? Por que? Mano, tem uma subida muito insana lá na frente, Que eu não sei o que vai acontecer galera, Eu não sei mesmo o que vai acontecer, Naquela subida mega inclinada, Espero que não seja nada difícil né gente, Na verdade, Será que tem alguma parte fácil? Será que tem alguma parte fácil? Nessa corrida pessoal? Comenta aqui pra eu saber, Comenta aqui a opinião de vocês, Pra eu ficar sabendo, beleza? Vocês acham gente, Nesse exato momento assistindo esse vídeo, Vocês acham que tem, Mano, o maluco tá andando sozinho com a bike gente, A bicicleta, Quem joga a tempo, Já a GTA já tá ligado, Que a bike, Ela dá tipo uma bugada nervosa, A gente anda meio que sozinho com ela, Então, vocês acham gente, Que tem alguma parte fácil aqui, Ou tudo difícil? Yes, Peguei o checkpoint, Galera, Agora vai ser o subidão, De BMX, Eu não sei o que vai acontecer, Rapaz, O louco galera, Sabe o que vai acontecer? Aquela manobra, Isso daqui ó, É uma manobra muito louca, Que a gente faz ó, Ó aqui ó, Ó pra ir em cima dos aviões e pá, E pans ó, Ó, Tá ligado meu bro? Ei meu bro, Tá ligado? Cê é louco mano, Fiz umas manobras muito loucas ali, Consegui já pegar o checkpoint, Agora o negócio vai começar a andar papai, Ah, O que você vai começar a andar? Só chama fio ó, Chama, Chamou, Chamou, Beleza, Já peguei o checkpoint, O negócio é chegar nesse pique aqui galera, Ó, Boa, Já consegui escalar uma bomba, Ai beleza, Dá aquela paradinha dos brods né, É melhor dar aquela paradinha monstra, Mas passar em uma tentativa né bro, Chegar nessa daqui gente ó, Nesse pique aqui ó, Zum, Profissa, Cansei já de perder galera, Cansei de errar na verdade, Mas calma, Essas corvinhas ali, São danadas pessoal, São bem, 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 Bem complicadas, E o que, Vai ficar no médio de uns 30 minutos eu acho, Vai ficar no médio de uns 30 minutos, O skill test, Tá quase acabando, É, Quase acabando, Falta 3 checkpoint só, Outro trecho aqui, Pontezinhos, Escalando as bombas, Legal, Legal, Eu queria fazer uma trilha, Em cima dessas bombas aqui, Com bicicleta, Ia ser muito louco, Ó, Tem que dar aquela paradinha, Tá ligado, É isso que eu não tinha dado antes, A famosa paradinha, Show, Agora vamos nessa pessoal, A galera não, Quis esperar, Não quis tentar, Muita gente saiu do skill test, Olha isso, Sobrou, Sei lá, 5 pessoas só, E tinha, Tinha muita gente pessoal, Tinha convidado, Sei lá, Umas 15 pessoas, E todo mundo já saiu, Nice, A placa de stop já passou, Ó, Vem aqui, Mano, Assim, Foi complicado, Mas, Só foi complicado o começo, Agora é, Foi complicado o começo, Né galera, Agora não, Ô louco, Nossa senhora, Meu parça, Daqui a pouquinho, Eu vou começar a voar já, Alec, Se for, Né, Preciso no caso, Nossa senhora, Gente, Passar na meiuca, Olha onde que eu vou passar, Gente, Olha a manobra que eu vou mandar, Não, Isso aqui é, Eu já fiz algumas outras vezes, E eu já tava pensando, Que o negócio já tava ficando mais, Fácil, Né, Não, Beleza, Nossa, Bateu a cara ali, Despatifou, Bom galera, Eu já fiz isso várias vezes, Mas, Mas eu fiz isso, Com checkpoint, Sabe, Tinha que ter um checkpoint, Em cada obstáculo desses, Não um, Um checkpoint só no final, Tá ligado, Tinha que ter um, Um checkpoint, Já depois, Dessa, Dessa, Parede, Parede, E assim por diante, Olha, Tinha que ter um checkpoint ali, Brother, Passa do primeiro obstáculo, Passa do primeiro obstáculo, Passa do primeiro obstáculo, Passa do segundo, Pá, Entendeu? Agora tu vem aqui, Dá aquela viradinha aqui, Dos broad, Calma, Antes de tudo, É muito, Muito importante, Pegar muita velocidade, Tá ligado, Ó, Tu vem aqui, Pá, Ai, Caraca, Mano, No último obstáculo, Gente, É sempre no último obstáculo, Velho, Beleza, Joga pro lado, Estilo motocross, Aê, Meu par, Estilo motocross mesmo, Gente, Meu Deus, Olha essa cena, Gente, Que cena épica, Ó, 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 Final épico, Galera, Final épico, E esse que o teste foi de suar muito, Pessoal, Quis que o teste difícil, Passa pelos obstáculos aí, Bem complicados, Gente, Eu imaginava que esse skill test ia ser mediano, Mas foi muito hard, galera, Bem difícil mesmo, E olha só, Tem muita gente nessa parte aqui ainda, Essa daqui foi uma das partes mais difíceis, Pra mim, Bem tenso mesmo, Na verdade, Todos os obstáculos foram bem difíceis mesmo, Gente, Mas bom, Galera, Vou ficar por aqui, Vamos explodir o likeão, Hoje eu fiquei em first, Galera, Mitei nesse skill test, Muita gente desistiu, Mas eu fiquei, Galera, Eu fiquei, Pra honrar, Né não? Pra ficar em first, Então, Quem aí gostou, Deixa muitos joinhas aqui embaixo, Pra eu trazer mais skill testes de BMX, Igual, É, Nesse nível assim, Beleza? Então, Deixem muitos likes, Pra eu ficar sabendo, Se vocês gostam, De corridas difíceis aqui no canal, Beleza? E não se esqueçam, Gente, De se inscrever no canal, Cliquem no botãozinho aqui embaixo, Em inscrever-se, Porque eu posto 4 vídeos todos os dias, E vocês não podem perder nadinha, Beleza? Vote também nos meus prêmios, Que tá aqui embaixo na descrição, E é isso, Guys, Um abração do Lipão, Até a próxima, E fui!